A instrução de tiro foi realizada no terceiro BPM, ministradas por oficiais da própria Polícia Militar. Os policiais receberam instruções sobre o uso correto das técnicas de tiro. O treinamento de tiro é fundamental para a eficácia da Polícia Militar, pois garante que os policiais estejam preparados para agir de forma técnica precisa e segura em situações de risco. Esse treinamento não apenas aprimora a habilidade de controle de armas de fogo, mas também desenvolve a capacidade de tomada de decisão rápida e eficaz em cenários de alta pressão, minimizando riscos tanto para os policiais quanto para a população.